Esse é praticamente o último fim de semana do ano com uma agenda cultural que pode ser considerada normal, já que os próximos serão do Natal e do Réveillon. Deve ser por isso que a cidade está repleta de bons motivos para você sair de casa com a família e os amigos. Veja o que vem por aí. Vamos começar a agenda cultural com a programação de Jardim Elétrico. Hoje tem Paralelo Pípedo, com muito pop rock e rock, de Pearl Jam a Cassia L, passando por Los Hermanos e muito mais. Na sexta, Groove do Bom, muito swing da Black Music sem perder a pegada pop. Sabadão tem tributo a Charlie Brown Jr, com a banda Mary Jane. Sexta tem muito agito no Lencasa Universitário, com a galera da The Rio Mansion, que está de volta à Varginha após três anos, para abrir a noite muito sertanejo com John Henrique. Também na sexta, só que no Apalooza Club, a festa fica por conta da dupla Mairon e Juan, além de música eletrônica com o DJ Renato Lourenço. No subsolo Music Bar, no sábado, o agito fica por conta de Reginaldo e Adriano, com o melhor do sertanejo. No sábado, tem tributo a Legião Urbana, no Help Pub, com a banda Livro dos Dias. Para quem gosta de forró, domingo é dia do Bailão do Calixto, no Salão Nobre do VTC, com Reginaldo e Adriano. O Teatro Mestrinho, do Colégio Marista, será palco da peça Espírita Irmã Sheila, a Enfermeira do Alto. É sábado, a partir das oito e meia da noite. No domingo, é a vez da criançada ir ao teatro. Também no Mestrinho, acontece a peça Novas Aventuras de Natal, com a família Peppa Pig e Marcha e Urso, a partir das cinco da tarde. Vai até sábado, a divulgação e a comercialização de livros de sete autores varginhenses, no FUAE Aurelia Rubião, do Teatro Municipal Capitólio. A iniciativa é da Fundação Cultural, e uma boa dica de presente de Natal. Começa na terça, dia 20, a terceira Feira Natalina de Economia Criativa, no Corredor Cultural da Estação Ferroviária. 48 artesãos vão participar. Tem ainda apresentações de dança, shows e destaque para a Orquestra de Câmara Jovem de São José do Rio Preto, na quarta-feira. A programação completa está disponível em varginhacultural.com.br. Nesta sexta, às sete e meia da noite, será inaugurada a cidade natalina, o Natal de Sonhos, na Praça do ET. As atrações ficam até o dia 23. Vamos agora aos destaques do cinema. O Cinemark, no Via Café Garden Shopping, tem várias opções de estreias esta semana. A primeira opção é o romance Fallen, responsabilizada pela misteriosa morte do namorado dela, Lucinda Price vai para um reformatório. Em Sword Cross, ela se aproxima de Daniel Grigori, sem saber que ele é um anjo apaixonado por ela há milênios. E também não consegue se manter afastada de Cambreal, outro que luta há tempos por seu amor. Tem ainda Rogue One, uma história Star Wars. No primeiro filme, derivado da franquia Star Wars, guerreiros rebeldes, parfa em missão para roubar os planos da Estrela da Morte e trazer nova esperança para a galáxia. Nós temos uma missão para você. Um teste de armas é iminente. Nós precisamos saber o que é e como destruí-la. Isso é claro? Sim, senhor. Tá pronto, parceiro? Já! Tô mais que pronto! Todo mundo vai ter a chance de se tornar um astro lá no concurso de canto. Esse palco vai pegar fogo com poder do porquichão! E o público pode assistir ainda a Sing, quem canta seus males espanta. Um empolgado koala chamado Buster decide criar uma competição de canto para aumentar os rendimentos do seu antigo teatro. A disputa movimenta o mundo animal e promove a revelação de diversos talentos da cidade, todos de olho nos 15 minutos de fama e 100 mil dólares de prêmio. A programação completa está disponível em cinemark.com.br. É o meu filho! Ela nem é tão boa. É, caidaça. Eu não vou conseguir. Eu tô apavorada. Canta. Se você perdeu algum detalhe, acesse virginhacultural.com.br, youtube.com.br, tvprincesa e facebook.com.br, tvprincesa.com.br, para rever a agenda e compartilhar as atrações.